Ela, ela gosta de correr perigo, essa mina safarra na nossa escala Ela gosta de sentir prazer quando ela vai pra cama com cada casado Já tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo, e o nosso lance fica entre a gente Quem te conhece não sabe, que eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar a inteligência Vai, 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 vai Tem uma fira, tem uma fira, tem uma fira, tem uma fira Tem uma fira, tem uma fira, tem uma fira Tem uma fira, tem uma fira, tem uma fira Tem uma fira, tem uma fira, tem uma fira Tem uma fira, tem uma fira, tem uma fira 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 Cavucadão, cavucadão, focadão no bucetão Vou focar tua pererega, tu chama de gostosão Vou botar no teu cozinha, tu chama de gostosão Cavucadão, cavucadão, focadão no bucetão Cavucadão, cavucadão, focadão no bucetão Fofoca tua perereca, tu chama de gostosão Cavucadão, cavucadão, focadão o profetão Miaga da Vivi, toca aqui ela Toca, toca aqui ela Tuca é putaria, tuca é sacanagem Acessa lá então, tropa do gordão Tropa do gordão Tropa do gordão Tropa do gordão